E muitas vezes, esse comportamento de perseguição, principalmente no mundo físico, vai gerar você uma protetiva, muitas vezes. Por quê? Porque você pode até não ter uma má intenção, mas o seu comportamento obsessivo, compulsivo, faz a pessoa se afastar, faz a pessoa começar a ter medo de você. E esse medo, se sentir ameaçada, vai fazer ela tomar atitudes. E de novo, você quer que essa pessoa tenha medo ou admiração? Essa pessoa, se ela começar a despertar esse sentimento de medo, de repulsa, ela vai se proteger com todas as forças. Ela entra num processo defensivo e ela vai querer proteger a separação e a si mesmo a todo custo contra o inimigo. E o inimigo ou a inimiga é você. Pessoal, eu vou tratar nesse vídeo algo muito importante, que são comportamentos que você pode estar tendo e que podem ser abusivos. Pois é. Inclusive, esses comportamentos, muitos alunos e muitas pessoas que chegam em mim e falam assim, principalmente os homens, falam assim, Luciano, eu estou com uma protetiva, eu nem sei porquê, eu não fiz nada, eu não agredi. Pois é. Existem comportamentos que podem levar você até mesmo a uma situação como essa. É claro que nem todos vão ter que experimentar essa questão da protetiva, mas para você entender o quão nocivo é, tanto de um lado quanto de outro, e você tem que estar atento a isso. Porque você pode estar fazendo algo que nem sabe que é tão problemático e tão destruidor e você pode se prejudicar e acabar com as suas chances. Eu sou Luciano Castro, eu te ajudo a atrair o seu ex-marido, sua ex-esposa de volta, sem você correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte aqui esse vídeo, segue o canal e aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui. Então, entenda um ponto importantíssimo aqui. A grande questão é que quando existe o rompimento da relação, a dinâmica entre o casal começa a mudar drasticamente. Então, isso não significa que você tinha, por exemplo, comportamentos abusivos antes. E muitos têm, e nem sabem. Tem vídeos meus aqui no YouTube, inclusive, que mostram isso. E a pessoa vira e fala, caramba, eu estava sendo a pessoa abusiva e nem sabia. Então, é importante você ter essa consciência. O que eu estou querendo dizer é se você disparou alguns comportamentos que eu vou falar agora por causa dessa dinâmica que muda e as emoções ficam à flor da pele. E como eu sempre digo, quando a emoção cresce, a razão desce. Então, você perde a parte racional, começa a agir de forma impulsiva e esses comportamentos acabam sendo extremamente destrutivos e, muitas vezes, abusivos. Então, vamos lá para aqueles comportamentos que eu separei. Primeiro, quando você começa a ter uma comunicação manipulativa, exatamente. Você começa, de alguma forma, manipular a outra pessoa. Você começa, por exemplo, a ameaçar a pessoa financeiramente, ameaçar a pessoa através dos filhos, usando os filhos ou amigos em comum para enviar mensagens indiretas e gerar culpa. Tudo aquilo que você gera, culpa, um certo ar de autodestruição ou que você manipula pela dor, por algum motivo que você tem algo favorável a seu favor, isso é uma comunicação manipulativa. E isso não tem nada de ilegal. Isso você não quer que a pessoa volte a te admirar dessa forma. Na verdade, o que você vai despertar com esse comportamento é somente mais repulsa e raiva. O segundo ponto que é muito importante você ter atenção é a perseguição, tanto em redes sociais como na vida física. Pois é, ficar monitorando, comentando nas redes sociais de maneira obsessiva e depreciativa é também um comportamento abusivo. É um comportamento que você ataca o psicológico da outra pessoa. E muitas vezes, esse comportamento de perseguição, principalmente no mundo físico, vai gerar você uma protetiva, muitas vezes. Por quê? Porque você pode até não ter uma má intenção, mas o seu comportamento obsessivo, compulsivo, faz a pessoa se afastar. Faz a pessoa começar a ter medo de você. E esse medo, se sentir ameaçada, vai fazê-la tomar atitudes. E, de novo, você quer que essa pessoa tenha medo ou admiração? Essa pessoa começa a despertar esse sentimento de medo, de repulsa, ela vai se proteger com todas as forças. Ela entra num processo defensivo e ela vai querer proteger a separação e a si mesma a todo custo contra o inimigo. E o inimigo ou a inimiga é você. Então, muito cuidado com esse comportamento de perseguição. O terceiro ponto que eu separei aqui pra vocês é a difamação pós-separação. Ou seja, muitas vezes você, por causa da raiva, por causa de, ah, quer saber que se lasque, que se dane, você começa a espalhar rumores e informações privadas de vocês pra prejudicar a reputação do ex-parceiro ou a ex-parceira. Esse comportamento também é um comportamento totalmente abusivo e destrutivo e eu nem preciso explicar muito aqui, que você já entendeu. O outro ponto são pressões psicológicas para a reconciliação. Ou seja, usar apelos emocionais ou até mesmo promessas de mudanças para forçar uma retomada do relacionamento. Você deixa a pessoa com um sentimento de tamanha culpa que você vai acabar até conseguindo, às vezes, a pessoa de volta. Mas quando ela perceber que ela se sentiu manipulada, você vai ver isso voltando pra você como algo brutalmente destrutivo. E aí vai ser bem difícil você conseguir reverter. Nada é impossível, como eu digo. Mas vamos ter consciência de ter um comportamento saudável, um comportamento humano que é de edificação e não de destruição. O último ponto que eu separei é a intromissão na vida pessoal. Ou seja, tentar controlar ou influenciar decisões pessoais e profissionais do ex-parceiro. Pois é. Muitas vezes, dando dicas, dando situações ou intrometendo nos processos da pessoa, porque, de repente, você até tem uma comunicação com a pessoa, nem está separada, mas você não está simplesmente sem nenhuma comunicação. E aí, nesse momento que você tem uma interação, você passa a dar intromissões na vida pessoal. Isso também é um comportamento abusivo. Isso também é algo que invade a individualidade da pessoa. Dentro da relação, quando você invade a individualidade, fica pesquisando, por exemplo, o celular, tablets, e fica compulsivamente clonando o dispositivo do outro, querendo buscar. Veja só, se você não consegue construir uma confiança, você não tem essa habilidade. Agora, ficar perseguindo, querendo encontrar, pegar no pulo, etc e tal, isso já demonstra que você está disfuncional e a pessoa está disfuncional nessa relação. Algo tem que ser resolvido. E não é querendo dar uma de detetive ou um de detetive atrás da pessoa que vai resolver. Então, se intrometer na vida pessoal, não vai ajudar você a ter a pessoa de volta, com certeza. Então, aqui eu quero trazer algo importante para você. Eu quero te encorajar a encontrar os caminhos da mudança. Se você se identificou com qualquer um desses comportamentos, não são todos. Eu trouxe aqueles que são mais comuns. Compartilha comigo aqui qual o comportamento que você, lá no fundinho, sabe que não é legal, mas você continua fazendo, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse conteúdo. Então, lembre-se, é importante você encontrar, primeiro, identificar, sair do livro, entender que esses comportamentos não são comportamentos naturais, normais e de crescimento. São comportamentos disfuncionais, muitas vezes pela dor e sofrimento que você está vivendo. E você vai acabar agredindo psicologicamente a outra pessoa. Eu nem estou falando de comportamentos agressivos e violentos nesse vídeo, porque isso não precisa de explicação. Isso é inaceitável. Isso não vai ter apoio de absolutamente ninguém. E é óbvio que isso vai acabar gerando, inclusive, problemas muito mais sérios, porque isso é crime. Então, por favor, é óbvio que esses pontos nós não estamos colocando aqui no vídeo. Mas os próximos, esses outros que eu coloquei aqui para vocês, são muito importantes, porque eles são disfarçados, parecem inofensivos, mas você está agredindo aquela pessoa que você tanto ama e quer do seu lado também. Então, reflita sobre isso. Dentro aqui do canal, e o meu método, inclusive, exatamente tem esse processo do auto-resgate. O método que eu trabalho e o tanto acredito é trazer para você uma versão aonde é explosivamente positiva, que vai edificar a outra pessoa, que vai profetizar, apoiar. Você vai ser cúmplice da pessoa sem se tornar um agradador, sem ter que correr atrás, sem se humilhar. Pelo contrário, a pessoa vai ser edificada junto com você para que essa relação seja próspera, para que vocês possam construir um legado juntos ali na frente. Por isso que eu digo, atrair o seu marido e a sua esposa de volta sem correr atrás, sem se humilhar, para construir uma nova história que vai vencer ao teste do tempo e ser um exemplo na sua família, ser um exemplo para os seus filhos, que eles possam também ter relacionamentos saudáveis. Te vejo no próximo vídeo.